Olá, boa tarde pra você. Pela manhã, testemunhas de defesa do ex-presidente Lula prestaram depoimento na sede da Justiça Federal em Brasília. Os depoimentos são relacionados à acusação da Procuradoria-Geral da República contra Lula por tráfico de influência na compra de caça a suecos entre 2013 e 2014, lavagem de dinheiro e organização criminosa por supostamente prometer vantagens dentro do governo federal. A movimentação começou cedo, em frente ao prédio da Justiça Federal. Foram convocadas as testemunhas da defesa do ex-presidente Lula e do filho dele, Luiz Cláudio. O delegado da Polícia Federal, responsável pela Operação Zelotes, Marlon Oliveira Cajado dos Santos, foi dispensado por já ter apresentado nos autos relatório completo sobre as investigações. Prestaram depoimento dois consultores parlamentares que trabalharam na elaboração de um parecer sobre a medida provisória 627 de 2013, que estabeleceu regras para a cobrança de tributos sobre lucros de empresas brasileiras no exterior. Outras nove testemunhas previstas não compareceram à Justiça Federal. Entre elas, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que terá oitiva por videoconferência remarcada. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, e outras testemunhas não foram encontradas para receberem a intimação. ILL FRASENÇÃO Legenda Adriana Zanotto